Fala rapaziada, Marcelo Enchece em mais um vídeo sobre saúde da tatuagem. Hoje eu vou falar sobre o uso de óleo de coco e outros óleos durante a cicatrização da tatuagem. Veja a merda que dá. Fala rapaziada, quem assiste o meu canal já deve estar cansado de escutar da playlist que eu tenho sobre saúde da tatuagem. Eu tenho vários vídeos falando de como você deve cuidar de coisas que você deve passar e coisas que você não deve passar. E uma delas é óleo de coco, óleo de girassol. Eu vou colocar aqui em mim uma imagem aqui, aqui ou aqui, não sei. Enfim, vou botar uma imagem aqui para vocês verem de como ficou a tatuagem de uma das minhas inscritas no canal. Ela cometeu o erro de usar óleo de girassol e misturou com mais um produto cicatrizante de tatuagem. O que acontece? A sua pele, ela já espere, ela já expulsa a gordura natural do nosso organismo. Pessoal, se inscrever e dar like não sobrecarrega a sua conta do YouTube. Pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil. Aqui você dá like e aqui você se inscreve. Seré imensamente grato. Então, você se alimenta de uma alimentação muito gordurosa, o que vai acontecer? Seu corpo vai expelir mais gordura, vai expulsar mais gordura. E se os seus poros estiverem tampados, seja por filme de plástico ou seja por espessa camada de pomada, tem gente que passa muito e isso também tampa os poros, impedindo o seu organismo de expirir a gordura. O que acontece com isso? Aquelas pequenas bolinhas, igual mínimos, igual espinhas, fica cravejado de bolinha. E não é coincidência. Eu faço isso, gente. Eu estou cansado de falar nesses vídeos, sabe por quê? Porque eu não lido com teoria. Eu lido com prática. Eu lido com vivência. Eu lido com aquilo que eu vejo no dia a dia. Ou seja, com fato e contra fato não há argumento. Então, esse aqui é um fato. Vocês estão vendo a imagem. A imagem dessa tatuagem cravejada de bolinha, gente. Isso é o que acontece quando você enche a sua pele de oleosidade. A sua pele já tem uma oleosidade natural. E você taca mais óleo, o que vai acontecer? Vai ficar muito gordurosa a sua pele. Aí você vai ter que fazer uma limpeza boa, uma lavagem duas vezes por dia. De preferência com antibacteriano. Se você tiver que ter um período de cicatrização, aquela camada fininha de uma pomada à base de panthenol. Ou outra pomada que você use, mas que não seja nada gorduroso. Se você passar óleo, qualquer tipo, vai fazer com que sua pele fique mais oleosa ainda. Tendo uma propensão muito maior de ficar com essas pequenas bolinhas que são desagradáveis. A galera fica incomodada, entra em contato comigo, me manda mensagem. Marcelo, o que eu faço? Olha o que aconteceu. E eu explico com a maior paciência. Gente, lava direitinho. Não faça mais isso. Então, esse é um dos motivos para as bolinhas na tatu. Se vocês verem outros vídeos meus na playlist Saúde da Tatuagem, vocês vão ver que muita tatuagem fica com bolinha. Não é só por esse motivo. É por um cuidado ineficiente. Essa é a palavra exata. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Se você não deu like ainda, está esperando o que? Para dar um like maneiro. E se inscrever no meu canal que vai me ajudar muito. Um grande abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho